Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Rafa X Milk aqui. No vídeo de hoje eu vou falar minhas primeiras impressões da atualização 10.0. Atualização pós-aniversário do Mario Future Fight. Eu vou falar aqui dos personagens, dos trajes, o que eu achei nos testes que eu fiz na live stream. E vou falar também de um grande vazamento que a gente teve do próximo T4 que a gente vai ganhar, que vai alegrar uma grande parcela dos jogadores do Mario Future Fight. Vou falar de um bug que aconteceu no game também, que a Netmarble acabou tendo que recompensar todos os jogadores. Vai ter muita informação legal no vídeo de hoje, por isso eu vou humildemente pedir para vocês deixarem o like no vídeo e se inscrevam no canal para mais conteúdo, beleza? Bem, vamos começar falando aqui dos trajes. Mano, todos os trajes aqui estão muito lindos, tá? Visualmente, gostei de todos aqui. Até mesmo do visual meio Malfit aí do Hulk eu achei da hora. O Eren do Discord aqui também tá legal. O Thorzer aqui tá top. Até mesmo aí o Cavaleiro de Ouro aqui, o Ant-Man, ficou muito legal. Pelo menos em relação à aparência, né? Agora vamos falar do que eu achei aí dos testes que eu fiz durante a minha live. E lembrando que eu vou falar a minha visão geral aqui do conteúdo novo do game, mas eu vou testar individualmente cada traje aí em vídeos separados, tá bom? Então, começando aqui do Thor. Como que tá esse traje? Ele tá melhor que o Amor e Trovão? Olha, é o seguinte. Esse traje, ele é sim melhor que o Amor e Trovão. Ele é mais fácil de jogar, ele é um pouco mais forte, ele é mais tanque, né? Só que não é assim tão, tão, tão melhor, tá? Não espere que você colocando esse traje ele fique mil vezes melhor aí, sabe? Já vai ficar melhor, mas não vai ficar assim tão melhor. Pelo menos com esse traje e o meu Odin aí estando também nível 80, basicamente nas mesmas condições, o Thor e o Odin ficaram meio que parecidos, tá? Então, o Thor ficou sim um bom personagem, é legal aí, né? Vale a pena investir nele, pelo menos aí com esse traje novo aqui, tá bom? Até mesmo se você tiver esse traje aqui, já pegou há um tempo atrás, talvez valha a pena sim pegar esse traje. Ele tá bem legal. Eu vou testar, fazer vídeo aí, né? Mas dá pra dizer que tá melhor. Agora, falando da surpresa da atualização, mano, esse Hulk. Caramba, mano! Eu não queria mostrar muita gameplay aqui nesse vídeo, mas eu tenho que falar pra vocês, mano. O Hulk tá com uma gameplay tão da hora, 2, 1, 3, 4, 5 e proca na 5. Essa é a gameplay do Hulk. Quando tiver aí acabando o tempo de recarga aqui, voltando, quer dizer, cancela na T3, espera cair e vai repetindo aqui a rotação. Essa é a gameplay do Hulk aí e eu nunca pensei que iria ter que falar isso, mas o Hulk funciona de energia, destruição e fúria. No PVE, ele tá forte, mano. Por incrível que pareça, no PVE, ele tá muito bom. No PVP, que eu não gostei muito dele não, mano. Eu não sei se as habilidades dele, que não tem muito iframe. Ele tem iframe aqui na 1 e na 2. Na T3 também, né? O que acaba ferrando ele contra o refletir. Mas no PVE ele tá bom e tá no mínimo igual ao Otto, mano. No mínimo, assim, tipo, disparado assim. Bem parecido com o Otto aí, o Hulk, tá? Bem poderoso. Agora eu vou falar de uma coisa aí nos personagens que eu não gostei, que foi o Ant-Man. A performance dele. Ele não ficou legal não, mano. Não ficou forte. Basicamente, aí ele vai servir mesmo só pra liderança. Ou usar aí em algum time doido no PVP, por causa da habilidade 5 dele. E ignora iframe. Ele não tá muito legal no PVE, não. Eu testei ele aí. Eu não vi, tipo assim, uma performance legal nele, não, mano. Infelizmente, o Ant-Man aí, acho que ele pegou o palitinho menor da atualização. Agora, vamos falar do cara que tava todo mundo aguardando aí informação sobre o Sentry. Mano, o Sentry tá muito forte no PVP. Ele tá muito forte. Eu tava assolando times aí de vários T4, só com o meu Sentry aqui nível 70 de Obelisco. Ele tava muito ignorante, mano. O Sentry tá muito forte. Nem o Padre tá aqui. Nem o Tupido de Benção. Sem artefato. Mesmo assim, ele performou muito bem no PVP na Batalha de Outro Mundo, na Batalha Temporal. O cara é God. Só no PVE que eu não gostei dele. No PVE, se for jogar com ele aí, pelo que eu vi nas habilidades, os testes que eu fiz, só de Fúria, tá? Ou Mini Fúria. Se for usar aí algum CTP, tem que ser Fúria no PVE, tá? E mesmo assim, eu não curti muito o dano dele não. Pelo menos nível 70. Eu não sei se nível 80 vai melhorar muito, né? Mas nível 70 no PVP ele já tá bom. Talvez nível 80 aí no PVE ele fique melhor, mas... Sinceramente aí eu acho que não vai ser a praia dele o PVE, não, tá bom? E outro detalhe aqui do Sentry. O custo pra upar ele, pra T4, tá muito alto. Tem gente falando aí que gastou mais de 11k de carbonádio aí, mano. E mais de 7kk de ouro aí por habilidade upada, mano. Sentry tá caro, tá caro pra caramba, né? Mas enfim, ele tá forte e eu vou testar ele também em outros vídeos aí. Agora, sobre qual CTP equipar nele, com certeza dá pra dizer que é o Conquista. Agora, se Ganância, Autoridade ou algum outro CTP aí fica melhor nele, eu não sei dizer com exatidão. Vamos esperar e aguardar mais os testes, né? Falando mais um pouquinho de PVP, a Netmarble chegou a mexer um pouco aqui em como funciona o PVP, né? Tirou a vantagem que a máquina tinha sobre tempo de recarga, reduziu a perfuração, efeito da perfuração. Mas, de forma geral, no PVP eu não senti muita mudança, não. Eu percebi que a máquina não tá assim mais tão quebrada, começando com todas as habilidades aí, né? Mas, pelo menos, quando a gente vai jogar contra, eu não senti muita diferença. Tá um pouco mais fácil jogar contra, aparentemente, né? Mas, não tá tanto assim, não. Ó, o bug que eu tinha mencionado aí no começo do vídeo foi assim. Antes da manutenção, o jogo tinha iniciado aí, né? No meio-dia de ontem, no dia 7, tinha iniciado com o Núcleo Cósmico. Aí, quando foi às 8 horas da noite, né? Do dia 7, o jogo entrou em manutenção. Só que, quando entrou o Núcleo Cósmico, tinha faltado aqui algumas recompensas, né? Tinha faltado aqui o Carbonárdio, que é um Núcleo Cósmico novo aqui que o dinossauro tava fazendo. Então, tava bugado. O Núcleo Cósmico, antes da manutenção, tava bugado. Não tava com todas as recompensas aqui, né? Aí, o que o dinossauro fez? Depois da manutenção, ele resetou o Núcleo Cósmico. E, pra compensar o fiasco dele aí, ele distribuiu um CTP de graça pra todo mundo aqui, ó. Desculpem a inconveniência. Então, todo mundo deve ter ganhado esse baúzinho aqui, né? Eu peguei um CTP do julgamento aqui, top, né? Então, todo mundo ganhou um CTP por causa desse bug que aconteceu antes. Eu fiquei triste, porque eu tinha um CTP aqui antes da manutenção, tinha uma destruição. Então, acabei perdendo o CTP. Teve gente que tinha fúria roletado aqui e acabou perdendo. Então, foi uma manca do dinossauro. Esse CTP de graça aí era o mínimo que ele podia fazer. Eu acabei de perceber que a Gwen tava tampando, né? Aqui eu tava com destruição, gente, antes da manutenção. Acabei perdendo destruição aqui, porque o dinossauro resetou. Enfim, é isso daí, né? Agora eu vou falar de um detalhe da coleção parceria. Se vocês olharem aqui, ó. A coleção parceria tá... Não tem nenhuma surpresa, né? Pra gente olhar os buffs, vai ter vários buffs aí aplicados, além dos Vingadores, a Humanos também, né? Mas, principalmente, aí a mais... A mais Vingadores. Mas os buffs de Humanos aqui vai bufar o dano da Luna Snow, Porque tem dano de gelo, tá? Só que tem um detalhe dessa coleção parceria, Que é o nome, ó. Vingadores parte 1. Ou seja, é bem possível aí que a gente receba no futuro Uma coleção... Uma segunda coleção parceria dos Vingadores parte 2. Então, já tem mais esse detalhe aí sobre a coleção parceria, né? Uma coisa muito endgame aí Que eu não recomendo pra ninguém aí com menos de 22% de perfuração pra ir atrás, tá? O que mais que a Netmarble mexeu no game? É que foi muita coisa, gente. Vou tentar correr aqui no vídeo pra não ficar muito comprido, né? A Cisnei Negro ficou um pouquinho mais fácil, eu percebi. Não ficou tão, tão mais fácil. A Netmarble meio que nerfou ela um pouco Por causa da influência aí do nível de conquista Do... Cadê? Onde que eu posso olhar aqui? Do nível de conquista do Kang contra a Cisnei Negro, ó. Ele aumenta o instinto contra ela, né? Quanto maior o nível de conquista do Kang, Mais dano vocês causam aí a Cisnei. Então, Cisnei ficou um pouquinho mais fácil, né? E não só a Cisnei, como O Dormamo ficou também mais fácil. A Netmarble reduziu aí o HP do Dormamo. Então, eu pregredo que no futuro a gente tenha aí Um chefe gigante novo aí. Quem sabe dando mais material T4 aí Ou quem sabe até mesmo CTP reforjado. Bem, agora vamos começar a falar dos vazamentos. Porque tem muita coisa, mano. Vazamento aí. Muita informação. Eu vou abrir aqui e mostrar pra vocês As informações do Pink Shod. E a Gwen aparecendo aí pra atrapalhar o vídeo. Eu vou tirar ela, né? Mas não deixem de se inscrever no canal. Deixar like, virar membro aí, né? Mas vamos lá. Quem é esse Sanabana? Quem é esse cara aqui? Ou ela? Não sei. Enfim. É o Pink Shod. É um usuário aí que ele... É... Que costume... Ele vasculha os arquivos do game e acaba descobrindo informações. Os famosos vazamentos. E quando veio a atualização, ele acabou descobrindo aí um monte de coisa. E pelo nome aqui, vocês puderam ver aqui embaixo, né? Vazou o T4 da Wanda. A Feiticeira Escarlate vai ganhar T4. Muito provavelmente, na próxima mid, daqui duas ou três semanas aí, a gente vai ter a Wanda T4 no jogo, mano. Caramba! Mas não é só ela, tá? Mais alguém aqui dos Mighty Avengers, dos Vingadores Poderosos, também vão ganhar, vai ganhar um T4 ou pelo menos um traje. Quem são os Mighty Avengers, os Vingadores Poderosos? São os Vingadores, né? O pessoal tá teorizando aí o Ikano. Não sei se o Ikano é, né? Mas pode ser o Mercúrio, né? O Kick Silver aí. Enfim, os Nerd Doll aí das Comics, dos quadrinhos, vai saber responder aqui melhor. Mas alguém dos Mighty Avengers vai ganhar, né? A gente vai ter também um Round 2 do Bingo. Teve o Bingo aí, né? Semana passada. E vai ter um Round 2 do Bingo. Só que esse Bingo vai ter material T4 e um baú de CTP brilhante aí nas cartelas do Bingo pra pegar. Então, pra quem quiser colocar personagem T4 e tiver bastante cristal sobrando, né? Bingo. Vai ser top. Não foi só isso que foi vazado, gente. Teve mais aqui, ó. Um minigame. Vamos ter... Eu não sei se vai ser na próxima mid, na próxima atualização, no próximo ano, não sei. Mas vamos ter um minigame chamado Hero Pursuit, que é Perseguição de Herói. É um game que consiste, né? Que a gente vai ter que caçar um vilão, né? A gente vai pegar um herói, a gente vai caçar um vilão e ganhar a recompensa. Esse é um minigame. Como que vai funcionar? Como que vai ser a gameplay? Eu não sei. Mas a gente vai ter esse minigame aí, que a gente vai ter que perseguir, caçar um vilão e pegar a recompensa. Vamos ter também mais um modo de jogo novo com o nome Dinâmico. Além do minigame, vamos ter um modo de jogo novo. Esse minigame deve ser algum evento, tá? E esse modo de jogo deve ser algo aí permanente no game. Dinâmico, Dinamic, né? Não faço ideia do que significa. E o novo sistema de coleção que a Netmarble tinha anunciado aí lá na carta dos desenvolvedores vai se chamar Emblemas. Então, Dinossauro vai lançar mais pra frente em um sistema novo de Emblema. Esse sistema que vai deixar os nossos personagens ainda mais fortes, né? E aqui tá o anúncio aí da Netmarble distribuir o CTP pra todo mundo aí por causa do bug no núcleo cósmico. Bem, gente, bastante coisa aí no vídeo aí, né? Tentei resumir o mais rápido possível, sem cortes, no pelo mesmo aí. Por favorzinho, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal pra mais conteúdo aí. Vou soltar mais conteúdo dos personagens aqui, dos trajes, né? Fazer o review, explicar mais a fundo aí os CTPs, né? Vou lançar mais conteúdo. Por favor, deixa o like, se inscreve. É isso aí, galerinha. Obrigado do fundo do coração. Até mais.